Nossa Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Vamos que vamos, turma Delícia Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ei Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, viu Se eu te pego, viu Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Vamos lá, turma Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein Quero ver a galera Quero ver a galera pra mim, vai Nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Delícia, delícia Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Viu, delícia Nossa, nossa Ai, se eu te pego Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos lá, turma Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein Vai, 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 vai Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar